A CIDADE NO BRASIL Com os Cavaleiros do Zodíaco Juntos podemos fazer qualquer coisa Estamos sendo atacados Não deixe que eles coloquem as mãos na armadura de arma Você tem a minha palavra Isso está além do que podemos fazer Mas os Cavaleiros deveriam ser capazes de fazer o que ninguém é capaz Isso foi incrível Eu disse Esses são os Cavaleiros deles Isso é o puro mal Nós temos que atacar todos juntos Seiya, agora me dê sua força Pegado! Seiya, exploda o seu cosmo